Boa noite, boa noite gente, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui, estou muito feliz e à disposição de vocês para servi-los, se eu for instrumento para conseguir compartilhar algo que possa ser aplicado nos negócios de vocês, já saio plenamente satisfeito. Como o pastor Sérgio já comentou, sou da casa, faz 17 anos que eu estou aqui na igreja, já acompanho a história, portanto, do crescimento da igreja há muito tempo, faço parte desse crescimento da igreja e hoje eu vim falar de um tema apaixonante para nós, da Supera, um tema desafiador para todo mundo, que é a transformação digital e também não deixa de ser um testemunho de como nós enxergamos o nosso negócio e como nós temos sido abençoados tendo um trabalho direcionado para uma especialização dentro de comunicação. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui para conseguir fazer essa apresentação da melhor forma possível. Vamos lá, primeiro deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou formado em propaganda, fiz uma faculdade em São Paulo, mas hoje eu sou cada vez menos publicitário, até porque com a própria igreja eu tenho sido cada vez menos consumista e consequentemente começou a perder sentido para mim incentivar as pessoas a comprarem coisas que de repente elas não necessitam. Isso tem a ver até com o próprio direcionamento do nosso negócio, o que ocorreu. Sou casado com a Daniela Guedes, que está aqui, sou casado com ela já, vamos completar, 20 anos, minha filha, Olivia, sete aninhos, ali dando tchauzinho para mim. Então é algo muito bom, muito gostoso também poder falar com vocês e ter a presença aqui em São José dos Campos, da minha família. Minha mãe, noite especial, pela primeira vez, gente, minha mãe vai participar, vai ouvir uma fala minha, uma palestra minha, então também estou muito feliz com a presença dela. Faz três semanas estávamos comendo uma pizza num sábado e aí de repente veio aquela luz, mãe, você sabe o que a gente faz na Supera? Você sabe o que a gente desenvolve na Supera? Porque a Supera mudou muito, mudou demais. A gente tem que acompanhar esse mercado que está em evolução constantemente e ela se esforçou, se esforçou, se esforçou e acertou um pouquinho, acertou lá uma das frentes que a gente faz, que é justamente de pesquisa. Acertou. E aí quando veio esse convite para conversar aqui com vocês, falei, mãe, vamos lá, vamos ver o que a gente faz hoje na prática. Vamos lá, gente, para a gente começar aqui a esquentar. Eu vou trazer informações da forma como nós enxergamos o momento, dentro das organizações. Dentro das organizações. Ok? Quais são os desafios que as organizações, elas convivem. E eu vou trazer muito mais reflexões para vocês do que, de fato, conselhos práticos do que tem que ser feito. Isso porque nós estamos estudando o tempo inteiro o impacto da tecnologia na forma como as pessoas entendem a relação com o trabalho. Ok? Vou trazer um dado aqui para assustar vocês. Segundo a revista de negócios, a principal revista de negócios, que lista as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ela trouxe esse dado. Em 10 anos, 40% das maiores deixarão de existir. Como essa pesquisa foi feita há alguns anos, esse é o cenário previsto para 2025. Portanto, daqui a pouco. Ok? Independente do tamanho do seu negócio. Independente do tamanho do seu negócio. O que eu vou apresentar para vocês, o que eu vou conversar com vocês, é um desafio para todos nós. Ok? Guardem isso primeiro. Como é a relação da tecnologia com a vida de vocês? Primeiro, vamos pensar em vocês. Ok? Temos aplicativos, usamos, facilitam as nossas vidas, porém, o mercado muda a cada nova invenção. Vamos pensar em exemplos recentes. Táxis e Ubers. Ok? Ensino à distância. Faculdades presenciais. Compras de passagens aéreas, viagens, Trivago, TripAdvisor e por aí vai, contra as agências de turismo convencionais. São impactos grandes demais. E se é bom de um lado, traz enormes desafios para quem tem empresas para gerir. Vou passar um vídeo aqui. São três minutinhos. Eu gostaria que vocês entrassem nesse clima desse vídeo, que ele vai ajudar a gente a exercitar um pouco do que nós vivenciamos hoje e como é que as empresas estão respondendo a todos esses grandes desafios. Vamos lá. Sim. 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 Abertura 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 Pjes and Food Heser Emapper Enbar Energy Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeiro conceito. Não existe mais comunicação interna. O nosso mercado fala comunicação interna ou endomarketing. Não existe mais isso. Não existe mais uma forma de uma informação importante ficar presa nos muros de uma organização. Criaram isso, popularizaram isso. A partir de um smartphone que todo mundo hoje tem. É só perguntar se tem WhatsApp. Se ele disser que tem, ele tem um smartphone. A partir daqui, os colaboradores das empresas de vocês emitem opiniões se a empresa é boa ou não para trabalhar. Se a empresa é honesta, se é ética. Se a empresa paga bem. Se a empresa, de fato, pratica o que ela tem como discurso. Não existe mais comunicação interna. É impossível. Qualquer tipo de informação fica restrita aos muros de uma organização. E é o que a gente entende. Essa disciplina, isso começando em 2011, em 2012, a gente adotou esse discurso, que é um movimento que começou na Academia de São Paulo, especialmente na FAAP e na Casper Líbero. E hoje é tomada por outras agências especializadas, por muitas empresas, em que a gente precisou rebatizar essa disciplina. Portanto, na Supera, a gente gosta de falar que nós fazemos comunicação estratégica com empregados. É bem diferente. Saindo de um aspecto operacional para caminhar para um aspecto consultivo. Isso é o que importa, de fato, em entregas maiores, entregas mais consistentes. Como a gente enxerga toda essa execução do nosso trabalho? Primeiro, as pessoas são protagonistas. Vamos pensar dentro das organizações. Milênios. Os milênios querem ser cada vez mais protagonistas de tudo. Tudo. Tanto a vida fora, quanto dentro das organizações. A gente trabalha também, como eu já comentei, fazendo esse manejo da cultura organizacional, do jeito de ser. Porque uma empresa que não controla o jeito de ser, ela vai ser alguma coisa. Por menor que a empresa de vocês seja, vocês tenham uma cultura ali, enraizada. Com os seus ritos corporativos, com os seus mitos, com as suas verdades e com as inverdades também. As pessoas sempre acham alguma coisa. Essas empresas, elas precisam criar um planejamento para ir numa direção de uma cultura favorável às grandes entregas. Que é o terceiro ponto. Negócios. Alinhamento ao negócio. Planos estratégicos, as metas. Para atingir as metas, é preciso envolvimento das pessoas, uma cultura organizacional forte e conhecimento pleno do que se pretende fazer dentro de prazos. Aí entra uma notícia boa, gente. Para quem trabalha com comunicação corporativa, talvez uma notícia que vale um alerta para vocês. Mas, de forma geral, para o nosso mercado, geralmente, presidentes de empresas são péssimos comunicadores. São péssimos comunicadores. São raros. Líderes que consigam se fazer entender. Ok? Aí entram diretores, diretores executivos, enfim. eles têm aí a carreira centrada em conhecimentos específicos, mas comunicação, de fato, é uma batalha constante. Certo? Vou fazer uma perguntinha. Quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. A maioria, hein? Quem aqui é casado. Quem namora algum tempo vai entender o que eu vou falar também. Dani, minha querida, tampa os ouvidos um pouquinho. Rapidinho. O grande problema é comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. Vamos ver se isso é verdade, gente? Comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. Certo? Vamos misturar um pouquinho mais aí, ok? No casamento a gente está falando, a gente está lidando, a gente está se comunicando com a pessoa que a gente escolheu que a gente ama. Mas e numa organização? E quando as pessoas não querem escutar mais? Porque a nossa sociedade está assim, as pessoas não querem escutar mais. Numa empresa com 20 mil pessoas, 40 mil como o Riachuelo, a gente está fazendo esse trabalho agora lá, 40 mil pessoas. quem quer escutar o presidente? Quem quer escutar o que a alta direção fala? Ok? Tudo isso precisa de um sentido, tudo isso precisa de uma construção, tudo isso é uma jornada de comunicação também. Independente do porte da empresa de vocês, as pessoas precisam ser despertadas para as mensagens que vocês têm. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. E aí, o resultado de tudo isso, dessa linha fundamentada em três pilares, a gente tem o engajamento. O que é o engajamento? O engajamento é o vestir a camisa. Ok? Vestir a camisa. A gente tem esse termo para quando as pessoas estão realmente envolvidas, elas estão a fim de fazer acontecer, elas não se importam que dê o horário de trabalho, elas querem concluir um projeto, elas comemoram resultados. Engajamento. Engajamento constrói culturas fortes, engajamento traz resultados, e é para isso que a gente direciona os nossos serviços. Existe uma fala, uma conceituação que eu gosto demais. O autor, ele é um empresário, ele também é político hoje, mas ele diz claramente essa grande verdade. Achar que as pessoas trabalham só por dinheiro é acreditar em uma parte menor e menos importante da realidade. É assim, gente. As pessoas estão nas empresas de vocês, não só pelo salário, mas por alguma coisa que elas buscam de recompensa maior. Isso é uma verdade, isso é uma característica dos milênios. especialmente dos milênios. E aí, olha que coisa linda que eu encontrei. Uma citação do Rick Warren num livro chamado Capitalismo Consciente. Percebam, os autores são grandes empresários, é um livro de negócios, que eles começam esse questionamento, começam a falar, os milênios querem um propósito. Os milênios procuram um sentido maior nas empresas. A gente sabe o que falta para eles, a gente sabe. Mas essa conexão eu encontrei num livro de negócios. É assim que a gente começa o nosso trabalho, é assim que eu preciso despertar vocês. Propósito. Qual é o propósito do seu negócio? Qual é a entrega maior do seu negócio? O que de fato vai diferenciar o seu negócio perante o mercado que possivelmente existem em inúmeros concorrentes? O que dá sentido para as pessoas quererem trabalhar no seu negócio? Isso é o propósito. E isso tem sido uma encomenda constante nesses trabalhos de cultura organizacional. Aqui eu trago alguns outros feitos também. Descobriram há pouco tempo, essas revistas não tem mais do que dois anos, um ano e meio, um ano, talvez, em que elas colocaram como manchete de capa bem-vindo à era do funcionário-cliente. Funcionário-cliente, ou seja, tratar primeiro bem quem está dentro das organizações. Porque essas pessoas têm redes sociais. A gente já descobriu isso em 2011. Para isso que a gente tem direcionado os nossos trabalhos. E também dentro desse processo de transformação digital, que é a tecnologia que muda os comportamentos das pessoas, de todo mundo aqui, existe, por exemplo, empresas como a Love Mondays. O que é a Love Mondays, gente? Vamos lá. Não sei quanto a vocês, mas eu gosto de olhar depoimentos reais de consumidores. Quando eu vou pesquisar uma viagem, eu procuro também nos comentários o que as pessoas falam do hotel, o que as pessoas falam sobre determinado restaurante, o que elas falam sobre um determinado passeio. A gente atribui notas, a gente sai do Uber, a gente dá estrelinhas, a gente está assim, o tempo inteiro a gente está assim. A questão é, a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade ou não, se ela estava de bom humor ou não, se ela estava de dor de cabeça ou não, mas está lá, está todo mundo emitindo comentários. Love Mondays, gente, é uma plataforma na qual trabalhadores atribuem nota às suas empresas e comentam abertamente o que elas pensam, como é que os chefes lidam, como é que eles são no dia a dia e quanto ganham anonimamente. Olha o obstáculo aí. Anonimamente. Ok? Não é empresas, não é só para empresas grandes. Outro dia, pesquisando um espaço para fazer o aniversário, um buffet infantil aqui em São José dos Campos, o buffet que eu estava interessado em contratar, eu cliquei e estava lá, um buffet infantil, ex-funcionários falando bem ou mal da empresa. Love Mondays. Imaginem o impacto disso nas empresas de vocês. O que nós temos aqui? Então, mais para vocês entenderem a carinha do que é, a empresa ideal avaliada por profissionais, então ela traz salários anonimamente. Entrevistas, como é que é o processo de integração, quais são os benefícios, ok? O que tem sido feito hoje? Abrir uma vaga. Abrir uma vaga. Me convidaram para um processo de seleção. O que os millennials fazem? Eles vão no Love Mondays? A vaga é para analista de comunicação. Deixa eu ver quanto que eles ganham. Está lá. Tudo ali. Quais são os benefícios? Quais são as práticas? Quanto tempo as pessoas ficam em média na empresa? Eu trouxe aqui para ilustrar a Embraer. Todo mundo sabe muito bem o que é. Aqui a gente vê, só para ilustrar, 777 avaliações, 1.654 salários, enfim, não trouxe nada crítico, mas é óbvio que tem pessoas falando bem e falando mal dessa empresa. A nota média da Embraer é de 3.85 e a gente tem também as avaliações específicas por linha, quanto a salários e benefícios, plano de carreira, cultura da empresa, opa, apareceu em terceiro lugar, cultura da empresa, 3.46 pontos em uma totalidade de 5. A vida não está fácil, gente. Ok? Estamos todos expostos. Vamos agora olhar para um outro lado. Aqui, ó. Vamos olhar para um outro lado. Estão aqui as notas. Vamos pensar agora em como é a comunicação no nosso dia a dia. Como é a comunicação na nossa vida. Ok? Milênios. A nossa vida, a vida dos milênios, está aqui. Ok? Se resolve a vida aqui. Milênios. É uma geração que já nasceu dentro do contexto da internet. Não como eu que pertenço à geração X que eu tive que me adaptar, me acostumar, é uma luta constante. Eles já viveram, criaram, foram criados nesse ambiente da internet. Fora isso, eles estão muito acostumados com ferramentas, com aplicativos. Eu não sei se eu falo eles ou vocês, né? Então, estou meio aqui. Enfim, os milênios estão acostumados com o consumo de ferramentas inúmeras. Então, o que acontece? A forma como as pessoas se comunicam e consomem informações mudou demais. Mudou demais. Eu leio revistas digitais, eu ouço rádios numa playlist do Spotify. Gente, eu sou publicitário, contei para vocês, mas quando eu busco um vídeo, eu acho intermináveis aqueles sete segundos do iFood, não aguento mais, eu fico apertando um negócio ali. As pessoas quase não querem mais ver propaganda. Olha que loucura. A conquista é diferente. A conquista é diferente. Como chamar a atenção? Como fazer uma comunicação para pessoas que não querem mais nos ouvir? Como? E é assim que a gente se comunica hoje. Memes, GIFs, emojis, passam ideias de uma forma muito mais divertida, de uma forma muito mais atraente. Vídeos ao vivo? É assim. Agora, a grande pergunta é, vamos pensar numa comunicação interna, a comunicação tradicional. Quando vocês se comunicam com os empregados, geralmente a comunicação é centrada no e-mail. Por quê? É a forma mais chata de fazer comunicação. é frio. E-mail. Aqui vocês percebem o quanto as empresas precisam evoluir nesse sentido. E aqui talvez o ponto principal dessa conversa que eu vou ter com vocês. Pela primeira vez, gente, pela primeira vez na história, a forma como as pessoas se comunicam, e mais do que isso, a forma como as pessoas consomem informações, está mudando o modo como as empresas oferecem as relações de trabalho. Elas estão obrigando as empresas a tratarem de uma forma especial os seus colaboradores. Porque senão eles não param. mesmo no Brasil com uma crise que já perdura há muito tempo, funções de liderança, funções de especialistas, levanta a voz para você ver se o teu milênio vai voltar no dia seguinte. Faz alguma coisa que não agrade a maioria para você não perceber um rumor a rádio peão, a rádio corredor se formando e de repente Love Mondays. Tudo isso tem deixado os processos de recursos humanos enlouquecidos. Porque uma coisa é contratar bons profissionais, outra coisa é manter esses bons profissionais no meio de quatro gerações que hoje as organizações trabalham. Quatro gerações pela primeira vez. Baby Boomers, geração X, Millennials, Zs, a geração Z está entrando agora. Quatro gerações que a princípio de uma forma natural não se entenderiam por nada nesse mundo. Estão todos dentro das organizações, convivendo ao mesmo tempo, gerando conflitos, procurando soluções, acreditando ou não no propósito da empresa. É um mega desafio. É um mega desafio. Nós cruzamos informações com o Facebook que a boquinha eu explico por que Facebook, somos parceiros do Facebook, com pesquisas do Facebook feitas no mundo inteiro com organizações, cruzamos com os diagnósticos de comunicação, que são pesquisas que nós fazemos de cultura organizacional em diferentes empresas também, e nós chegamos nesse resultado aqui. Esse talvez seja o slide mais importante. O que as pessoas, Millennials, esperam das empresas? O que elas querem como um meio de ganhar a vida? Não só o salário. Não só o salário. O que elas desejam de fato? Ok? Cruzamento de centenas de pesquisas. Vamos dar uma olhada em algumas que eu acho que são as mais impactantes. cultura aberta e transparente. Cultura. Líderes se comunicando o tempo inteiro, falando a real, falando a verdade. Pós-lava-jato, gente. Uma empresa dizer que é ética é desnecessário. Ou ela é transparente e ética, ou ela não sobrevive mais no mercado. Outra coisa curiosíssima, transformação digital. E tem dois ali. Prioridade para o ambiente móvel. Home center. Desculpa, home office. Prioridade para o ambiente móvel. Não permanecer mais preso a uma mesa. Elas não querem ficar mais presas num único local. Gente, esse é o meu escritório. Esse é o meu escritório. Eu paro num café, eu uso aplicativos, eu me comunico com o meu time, que está espalhado em cinco unidades no Brasil inteiro. Eu falo com clientes, eu falo com fornecedores e eu trabalho numa boa. Para que mesa? é o que eles perguntam. Por que não home office nessa empresa? A gente vai ter que se adaptar. Senão a gente não segura. Vai ter um concorrente, uma empresa diferente, que vai oferecer alguma coisa mais atrativa? Para a gente terminar aqui, essa parte, pessoal priorizado, não uma informação generalizada e conteúdo cada vez mais direcionado. Mensagens cada vez mais destinadas a pessoas específicas, a grupos, a times, e não mais aquela coisa geral. Houve um tempo em comunicação interna que se fazia um cartaz para mural e esse cartaz ele comunicava, ele atendia o presidente até o chão de fábrica. Não dá mais. Conteúdo. A gente não busca conteúdo interessante, a gente não procura vídeos que nos interessam, a gente não procura notícias que realmente a gente queira entender. Pois bem, o mesmo acontece quando as pessoas buscam comunicação dentro das empresas de vocês. E é por isso que a gente precisa, mesmo sendo uma agência especializada em comunicação com empregados, falar cada vez menos de comunicação interna para a gente falar cada vez mais de grandes temas que são desafios constantes para o que a gente tem como entregas. Comunicação de dentro para fora é a nossa grande aposta. É o que faz sentido. De dentro para fora. Vamos lá. Agora a gente vai abrir um outro espaço aqui para entender sobre tecnologia e o impacto disso também para misturar e confundir cada vez mais. Eu tenho consciência que junto com o meu time a gente está buscando cada vez mais consolidar da Supera como uma empresa inovadora. Somos uma agência de comunicação mas precisamos ter uma empresa inovadora. A gente cria metodologias, a gente temos algumas frentes que nós somos pioneiros na aplicação de metodologias dentro dos cenários de comunicação com empregados e lá atrás faz dois anos, dois anos só, a Supera tem sete, dois anos só. A gente olhou para esse dado em 2017 o Facebook foi a melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos, o mercado mais competitivo e a gente resolveu entender por que o Facebook era tão bom assim. E a gente descobriu que além de eles terem uma cultura muito forte, eles tinham uma plataforma de comunicação interna que era uma grande promessa de revolução no nosso mercado que chama-se Workplace. Como já foi comentado aqui, a Supera investe muito na realização de eventos. A gente tem oportunidades de chamar comunicadores corporativos de grandes empresas para a gente discutir quais são os nossos desafios, quais são os nossos caminhos. E aqui tem o primeiro evento que nós fizemos dentro do Facebook para a gente entender melhor quais seriam os impactos do Workplace nas organizações. Ok? Vamos para mais um corte aqui, gente. Vamos para mais um corte aqui. O Facebook, o grupo Facebook criou uma empresa chamada Workplace que oferece uma plataforma digital, ou seja, alta tecnologia para comunicação interna. se o Facebook que é o Facebook a gente sabe quanto eles faturam teve esse olhar de criar uma solução de alta tecnologia imagina o impacto disso quando devidamente aplicado nas organizações. Ok? Esse é o Workplace 2017. O Facebook nos conta que nós somos a primeira agência a usar bater na porta e falar olha, posso fazer um evento aqui? Primeira vez aqui. O que vocês querem? olha, eu quero chamar clientes tivemos a presença de 90 clientes a gente quer entender o que é o Workplace o que vem por aí e quais são seus impactos na comunicação e cultura das organizações. Temos ali naquele palco de um lado um profissional do Workplace ou seja alta tecnologia uma empresa digital 100% digital e do outro lado a Tamara que é líder de comunicação numa empresa que nós atendemos a Tamara também é uma das coautoras do livro Diálogos que é uma indústria dura é uma empresa que produz papel plantam árvores colhem as árvores transformam em papel sulfite ou embalagens de papelão uma indústria dura o mais novo com o mais tradicional do Brasil e a partir daí começamos a gerar discussões convidei representantes do Workplace para girarem nos nossos diálogos nas outras capitais eles nos acompanharam em Salvador nos acompanharam em Fortaleza foram até o Rio enfim foram participar a gente quis promover tudo isso e agora vamos entender um pouquinho do que é essa tecnologia poderia ter trazido outras situações mas aqui o Workplace na minha concepção no que a gente acredita na Supera é uma revolução é uma revolução lembro do dia que eu tive acompanhei a primeira apresentação comercial do Workplace para um cliente nosso e eu voltei para São José lembro que eu chamei o Claudio chamei meu sócio me tranquei na sala acho que ele me viu muito abatido preocupado mesmo falei cara vem aí vem aí uma tecnologia que vai destruir o nosso mercado vai destruir o nosso mercado na própria apresentação deles os materiais digitais que eles deixam para os clientes eles falam não precisa mais de campanha que campanha de comunicação e o Claudio é óbvio ele ficou extremamente curioso em querer saber mais então vamos lá o que é o Workplace pense em tecnologia e pense em inteligência artificial aplicada em comunicação interna e cultura organizacional só para vocês terem uma ideia a navegação é muito parecida com o Facebook é uma empresa do Facebook só que é voltada exclusivamente para colaboradores não importa o tamanho da empresa vocês com três pessoas podem contratar o Workplace empresas muito grandes têm contratado o Workplace então é uma licença a pessoa baixa um aplicativo no celular ou pode usar no desktop e ele revoluciona a forma de promover a integração das pessoas dentro de uma empresa o que é possível fazer tem os chats o chat o que acontece para que usar o WhatsApp o WhatsApp é um ambiente inseguro para as organizações é incrível gente a gente usa no nosso dia a dia mas está todo mundo usando a trabalho também a quantidade de documentos sigilosos que são trocados em grupos de trabalho é algo espantoso não são só problemas legais trabalhistas mas sim informação sigilosa que tem vazado para o mercado de uma forma assustadora então existe também esse trabalho existe a possibilidade de fazer conferências de uma forma muito estável muito mais estável do que se a gente usasse um Skype por exemplo e dá para colocar centenas de pessoas ao vivo para que reuniões presenciais para que deslocamentos executivos país afora de um país para o outro para que então a promessa é reduzir custos despesas tudo online ok tudo online e funciona grupos trabalha-se dentro do workplace o workplace não é uma rede social corporativa é uma ferramenta de trabalho então cria-se grupos por afinidades projetos e toda gestão de cada uma dessas frentes é feita por meio da customização desses grupos tudo dentro de uma única aplicação tudo integrado a todos os outros sistemas que existem na empresa logística vendas faturamento saque tudo que vocês imaginarem tudo é integrado dentro do sistema do workplace dá para fazer grupos também multi empresariais em especial com o pessoal do campo que geralmente carece de informações eles têm mais dificuldade em se sentir pertencentes a uma empresa isso aproxima as pessoas conecta as pessoas em tempo real as notícias como a gente tem no facebook são notícias customizadas as pessoas vão indicar quais grupos elas querem participar portanto elas acabam gerando para o algoritmo o direcionamento do que elas querem saber lembra aquela historinha comunicação é o que se fala mas o que o outro entende o que a pessoa está afim de receber de mensagem também existe essa customização vídeo ao vivo gente dá para o Riachuelo projeto que a gente está aplicando agora dá para o presidente da Riachuelo entrar numa conferência ao vivo e conectar os seus 40 mil ao mesmo tempo olha que grande sacada e as pessoas vão dando curtidas se quiserem podem mandar coraçõezinhos curtida cara de bravo que a gente conhece podem fazer comentários elas interagem gente está no nosso bolso todo mundo tem está no nosso bolso é uma revolução transformação digital alta tecnologia no nosso dia a dia milênios querem propósito milênios querem velocidade milênios querem ser competitivos milênios querem o face a face milênios querem a transparência já existe tecnologia para isso coisa linda gente tradução pensem para uma multinacional que precisa conectar pessoas em diferentes países na hora o que você digita já é traduzido e bem traduzido ok? alta velocidade aproxima as pessoas enfim existem muitas e muitas e muitas e muitas possibilidades mas o que eu termino apresentando o workplace é porque a partir de agora ele começa a oferecer robôs são os bots inteligência artificial ok? nos celulares das pessoas que trabalham que trabalham nas organizações robôs você pode fazer perguntas e ele entrega ou mais do que isso gente sabe as pesquisas de clima organizacional médios e grandes empresas geralmente fazem uma vez por ano uma pesquisa cara uma pesquisa cara pesquisa de clima na qual as pessoas os colaboradores dizem analisam muita coisa uma vez por ano custa caro existe um bot existe um robô que ele hoje faz a varredura de tudo que as pessoas escrevem nos comentários nos posts enfim e apontam os resultados diariamente indica por exemplo o humor da organização imagina o presidente entendendo como é que está o clima diário na sua empresa um diretor de RH por exemplo ok é uma revolução mesmo vamos lá não estou aqui para vender workplace mas eu quero mostrar para vocês o que a tecnologia tem proporcionado para que empregados colaboradores mudem a forma como elas entendem as suas empresas e o seu trabalho isso obriga a gente quem é empresário a oferecer cada vez mais atenção para quem trabalha para a gente ok vamos lá o que aconteceu gente depois de de um ano exatamente um ano de agosto de 2018 de 2017 agosto de 2018 já que a gente não podia vencer o gigante nós viramos um parceiro formal do workplace somos a segunda agência oficial de comunicação na implantação do workplace sabe aquela história do jogo de ping pong muito bem o que aconteceu ali o que aconteceu ali nós descobrimos que o workplace basicamente ele é fundamentado em profissionais de tecnologia e que eles desconheciam até então cultura organizacional conceito de comunicação interna e por aí vai e por isso que nós direcionamos todos os nossos esforços para isso hoje a gente trabalha na implantação no planejamento a gente ajuda as empresas a fazerem essa conexão como dar mais atenção aos seus colaboradores por meio da tecnologia avançada que existe à disposição para a gente fechar alguns dados gente por que é importante vocês investirem em uma maior atenção para o time de vocês resultados racionais não é só para deixar a empresa mais bonitinha o clima mais legal mas sim trazer resultados querem aumentar a produtividade dados querem reduzir o turnover dados querem reduzir o absenteísmo as faltas engajamento por isso que se trabalha tanto e é importante para vocês investirem em comunicação com empregados e também cultura organizacional para a gente fechar essa conexão uma última entrega que eu deixo com vocês uma notícia recente saiu agora mês passado quase abril McKinsey o sócio fundador da McKinsey uma grande consultoria global de negócios enfim cultura trouxe 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 esse dado também alarmante 70% das empresas que tentam passar por esse processo de transformação digital fracassam não é fácil 70% fracassam ele trouxe ainda esses dados também que são extremamente significativos hoje as maiores empresas elas têm um tempo as maiores elas têm um tempo de vida de 15 anos o Twitter fez 13 o Facebook tem 15 o Google tem 21 21 anos o tempo médio 15 anos e olha pra gente terminar que coisa linda o que eles teriam feito diferente nessas empresas que fracassaram dedicar mais tempo a comunicação dos motivos da mudança ter mais agilidade para neutralizar pessoas resistentes definir metas mais claras dedicar mais tempo no alinhamento com a equipe de gestores comunicação comunicação pra dentro comunicação de dentro pra fora e aí chegamos na iniciativa do livro tá então um convite aí pra vocês a supera como eu já comentei a gente tem investido muito nesses eventos nessas trocas aqui um pouquinho desses eventos que a gente tem feito inclusive essas fotos elas são justamente das edições que ocorreram agora nas quais a gente fez o lançamento regional do livro Diálogos São Paulo um pouquinho de São Paulo um pouquinho do que acontece em Fortaleza o que nós fizemos no Rio o que nós fizemos na Bahia esse livro ele é uma materialização dessas muitas palestras que nós recebemos convidados comunicadores corporativos do Brasil inteiro traz experiências de comunicação interna e cultura organizacional de muitas frentes de empresas 100% digitais de empresas tradicionais muita gente boa muita gente legal muita gente competente e o que teve aí de mais bacana como já comentado aqui eles toparam ceder toda a parte de direitos autorais para a conversão de donativos para Casa Sol recursos financeiros para Casa Sol como o livro ele está montado em cinco grandes frentes para trazer um pouco dessas respostas e aqui um pouco das principais lições que essas pessoas junto com o time da Super o que a gente tem aprendido com todas essas mudanças e para onde as organizações vão eu mesmo sendo um profissional de comunicação corporativa eu tenho cada vez mais estudado inovação cada vez mais estudado tecnologia é uma frente nova absurdamente nova para a gente mas se a gente não tiver clareza para onde a gente tem que ir com quem a gente tem que contar de fato aí vai ser um caminho para ranquear entre as 70 que não deram certo e a gente está buscando um caminho completamente diferente desse eu comentei todo o lucro o livro está sendo vendido no Brasil inteiro via o próprio portal da editora Inhouse mas hoje todos os livros que forem vendidos eles serão integralmente revertidos para Casa Sol não apenas o lucro mas o valor que vocês toparem pagar ou seja vocês fazem uma oferta para Casa Sol e vocês ganham um livro na prática é isso gente muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês eu estou à disposição caso vocês queiram falar comigo depois também eu desejo muito sucesso desejo que de fato Deus abençoe cada vez mais vocês que traga muita prosperidade e que a gente tenha muita sabedoria para conseguir enfrentar esse mundo que muda a cada dia mais valeu gente muitíssimo obrigado a cada dia mais a cada dia mais obrigado Obrigado.